Música Nosso ciclo anual se renova dia após dia. Neste ambiente são 200 dias que começam, 200 novas esperanças, 200 novas hipóteses, 200 novas construções. Que hoje a Expo seja o momento em que toda essa vida que começa todos os dias seja apreciada, visitada, reconstruída. Que a vida de hoje seja a soma de todos os dias, já vividos para que o amanhã nasça ainda mais vida. Uma maravilhosa Expo a todos. Música Expo Educar-se 2018. Um momento de compartilhar com toda a comunidade os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pelos estudantes. Música Dani, qual a importância de um evento como esse, essa integração da escola com os pais? Bom, acredito ser de extrema importância, né, a gente em conjunto, a escola e família, realmente propiciar esses momentos e participar realmente da educação dos nossos filhos. Então, participar desse momento, né, da Expo Educar-se nesta manhã, para nós é de extrema importância vivenciar aquelas atividades que as nossas filhas estão aqui todos os dias realmente. É o aprendizado, que a técnica é importante, mas uma formação humanística a gente acredita muito também. Música A Giovanni é coordenadora pedagógica da Educar-se e vai falar um pouquinho para a gente sobre a Expo Educar-se e também quais as atividades, né, Gil? Desenvolvidas aqui neste dia? A Expo, nenhum momento assim é feito trabalho diretamente para a Expo, mas na verdade são trabalhos que são feitos durante o ano e esse é o momento de compartilhar com a comunidade. Hoje nós temos aqui, então, por exemplo, a partir do sexto ano a gente tem, a gente dividiu por áreas de conhecimento, então a gente vai ter lá da linguagem as apresentações de leituras realizadas durante o ano, né. As ciências humanas têm todo um trabalho que foi feito em história, artes, é uma caverna e todo o trabalho realizado por essas disciplinas. A Geografia tem as projeções cartográficas, a Matemática tem todo um trabalho realizado com Física e Matemática, que os alunos desenvolveram, o Cala do Escópio, o trabalho, por exemplo, lá dos Quartos Anos, que montaram uma revista sobre um estudo sobre o município de Santa Cruz do Sul. Então é uma diversidade muito grande. É difícil resumir aqui tudo o que se encontra na Expo, porque na verdade são trabalhos, são experiências, são vivências que se tenta nesse dia compartilhar um pouquinho com a comunidade. A Geografia Conversamos agora com o Roberto, ele que é presidente da Associação de Pais e Mestres. Roberto, fala um pouquinho pra gente, né, da importância dessa associação aqui pra educar-se. Então, obrigado pela oportunidade. A Associação de Pais e Mestres da escola, ela tem como pilares de atuação, o primeiro que a gente poderia dizer é proporcionar uma integração e facilitar espaços de conexão entre a família e a escola. E isso é a proposta central da escola também. Então, um momento como esse que a gente vive nesse momento é a materialização dessa proposta acontecendo. Nós contribuímos em processos e projetos como o dia da família, o álbum de figurinhas, os briques de uniformes da escola. Então, são uma série de atividades que visam proporcionar essa integração. A professora Nemora vai falar pra gente quais os projetos que a Educar se vem desenvolvendo. com os estudantes na área da iniciação científica, né, professora? Sim. Então, a Educar-se tem um projeto permanente na escola, que é o projeto Iniciação Científica. E esse projeto, ele permeia todos os níveis da escola, desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Hoje, aqui na Expo, nós estamos apresentando algumas ações que estão sendo desenvolvidas já há um bom tempo, ao longo do ano, com as turmas de sétimo ano e nono ano, que são pesquisas do interesse destes estudantes, pesquisas científicas, orientadas por professores das diversas áreas do conhecimento. Então, os alunos trouxeram pra nós quais eram suas dúvidas, suas indagações, e nós, professores, acolhemos essas dúvidas e orientamos num caráter científico. Então, pra desenvolver essa metodologia científica de problema, objetivo, hipóteses, pesquisa em referencial bibliográfico, todo esse aspecto, esse rigor científico, e hoje aqui, então, está sendo apresentada algumas das ações já desenvolvidas. Então, os projetos, eles têm todo um contexto de interesse do estudante e a apresentação é de parte deles. Então, não se finalizou, estão em construção ainda. O Vinícius é estudante do nono ano aqui no Educar-se e ele já sabe que carreira vai seguir, né, Vinícius? É Ciências da Computação, é isso? É isso aí. Não é pra qualquer um, né? E o que você está achando aqui da Expo Educar-se de 2018? Eu acho que é um evento muito legal e ele é importante porque ele reúne as famílias e mostra os trabalhos dos alunos, o que torna uma relação muito boa entre a escola e a família. Porque, normalmente, alguns alunos, eles não falam pra família o que eles fazem na escola todos os dias, né? E isso deixa as famílias ver o que eles fazem, as coisas legais que a escola proporciona. É oportunidade, né, Vinícius? Nesse momento, essa oportunidade. Então tá, já temos aqui um futuro cientista da computação. Muito obrigada. Obrigado. E aí 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 E aí